Podemos falar que atingimos o nosso auge, campeão da UEFA Europa League jogando muito, artilheiro de todos os campeonatos que a gente participou nessa temporada, campeão da Copa da França, tudo bem, não conseguimos levar a Ligue 1, mas faz parte, demos o nosso melhor e agora não parou ainda. Nesse final de temporada temos simplesmente a Copa do Mundo e a gente foi convocado pela seleção de Portugal para tentar conquistar a Copa do Mundo. Estamos no grupo B, Hungria, Nova Zelândia e Estados Unidos. Aqui a gente tem todos os grupos, o grupo A tem Espanha, Polônia, Irlanda e Catar, o grupo C tem Inglaterra, Dinamarca, Romênia e Gana, no grupo D temos País Baixos, República Tcheca, Marrocos e Noruega, no grupo E tem França, País de Gales, Escócia e México, no grupo F Argentina, Alemanha, Ucrânia e Finlândia e esse é o último grupo. Bom, para essa Copa do Mundo e também para a próxima que vai ser a última temporada da série do FC 25, temos uma novidade. A novidade é que agora vamos jogar simplesmente no Ultimate. O meu jogador evoluiu bastante, ele está em um nível muito alto e a gente marcou muitos gols e em alguns momentos foram até mais fáceis do que estava lá no início dessa carreira. Então acho justo a gente tentar jogar no Ultimate a última temporada e essa Copa do Mundo para ficar mais emocionante e mais difícil. E o penteado para essa Copa do Mundo vai ser esse. Espero que nos dê sorte. E também teremos essa nova chuteira da Nike para a Copa do Mundo. A nossa estreia é agora contra a Nova Zelândia. Já estamos prontos e vamos dar uma olhadinha aqui que o treinador colocou para jogar. Então a seleção de Portugal vai para o jogo dessa maneira aqui. Costa, Dias, Mendes, Dalô. Mendes também na outra lateral. Neves, Vitinha, Bernardo Silva. Cancelo de meio campo direito interessante. Nós estamos na esquerda e o Jota lá na frente. Começa agora o desafio da Copa do Mundo. E é isso. Vamos ver como vai ser jogando no Ultimate. Claro, vou dar o meu melhor aqui, né? Tentar fazer o melhor possível, mas acredito que teremos mais dificuldade. Portugal já carregando a bola. Será que vai vir um cruzamento do Dalô? Demorou um pouquinho, né, Dalô? Podia ter soltado a bola um pouquinho mais rápido, mas valeu. Convenhamos, nossa seleção é amplamente favorita para esse jogo aqui. Se a gente empatar ou perder, vai ser Zebra. Dalô foi para cima ali na jogada individual. Ah, Portugal vai tentando chegar nesse início aqui. A gente não sai desse cantinho. Cancelo, toca aqui. Isso aí é bom de bola, hein? Aí. Já podemos arriscar alguma coisa aqui. Vamos soltar a bola. Calma. Já para cima aqui. Ah, foi mal. Chegou ali a marcação com a bola. Boa, Vitinha. Olha o Jota aqui atrás. Vai sobrar aqui para o Bernardo Silva. O que ele vai fazer? Vamos embora, time. E está o chute colocado. Lá no cantinho. E o goleiro esticou, o braço pegou. Nova Zelândia não consegue jogar. A gente dá aquela pressão aqui em cima. Jota. Ah, foi mal. Reagei. Eles não conseguem jogar, ó. Eles estão mal demais. Só que a gente também não está aproveitando tanto. Linda, Vitinha. Linda. Vamos junto. Entrou na frente. Só que não foi tão bom. Eles vão tocando a bola de um lado para o outro. Ai, mano. Quase que eu roubei. Impressionante como eles estão com medo de jogar. O Portugal está fazendo uma marcação muito boa. Eles não conseguem sair do meio campo. É impressionante. Perderam a bola de novo. Conseguiu o passe para o Jota. Tem o pedido. Calma. Não estou mais, não. Boa bola. Vai para dentro. O Jota girou. Bateu. Quase que conseguimos abrir o placar. E agora temos uma boa chance aqui. Cabeçada. Impossível. O goleiro fez um milagre. Já terceiro milagre dele nesse jogo. Olha isso. A cabeçada firme. Ele pegou. Quase entrou ainda assim. Mais uma chance para a gente. Cruzamento. De novo. Boa bola. Não. Inacreditável o futebol clube. Poderia estar uns 3, 4 a 0 para Portugal. Valeu. Vai que é nossa. Olha lá. Isso. Vamos lá. Vamos trazer para cá. Boa bola. Vamos para o chute. Travado. Só dá a Portugal. Pressão inteira do Portugal. Mas a gente não conseguiu balançar as redes. Tem a chance de fazer agora o toque errado. Inacreditável. Não pode errar passe assim, Bernardo Silva. E de novo. Eles com dificuldade. Ai, cara. Como que não roubei essa bola? Na moral. Eles estão com uma sorte inacreditável também, tá? Eles estão agora conseguindo avançar. Mas eles não conseguem passar do meio campo. Boa roubada. Boa bola. Para a gente fazer o gol. Batão! Gol! O primeiro dele em Copa do Mundo. O primeiro de Portugal na Copa do Mundo de 2026. Boa bola do Jota. E aí, qualidade de quem marcou mais de 60 gols na temporada, né, amigo? Pera lá. Aqui a gente sabe o que faz. A dominada. A finalização para tirar e vencer o goleiro finalmente. E convenhamos. Nova Zelândia não está jogando nada. Eles levaram muita sorte e está só 1x0. Já passei roubando. É aqui no meio, ó. Boa bola. Olha o Jota. Bateu bonito! Goleirão está fazendo a diferença, hein? Está salvando muito eles. E ó, de novo Nova Zelândia. Eu não sei se é um bug da gameplay ou a Nova Zelândia é muito ruim mesmo, cara. Na moral, eles não conseguem passar do meio campo. Vamos de tabela rápida. Jota chutou! De novo. Boa chegada. Mais uma chance aqui de cabeça, hein? Vamos lá. Cruzamento fechado. Não deu. Cuidado, está de costa. Lá atrás. Boa bola. Tirou o zagueiro. Pô, louco. Vai ganhar um cartão vermelho ainda não. O juiz não vai dar não. Acabei perdendo. Deu uma chegada forte no cara ali e o juiz mandou seguir. Deu vantagem para ele. Só faltava eles marcar um gol contra-ataque. Aí me acaba, né? Eles não fizeram nada o jogo todo. Vai acabar. Final de jogo. 1 a 0. Estreamos com vitória. Estreamos bem. E estreamos jogando bem também. Que Nova Zelândia não agrediu a gente. Não conseguiu jogar. Agora faltou mais gol. Essa é a verdade, tá? Poderia ter sido uns 3 a 0 aí fácil. E olha que notícia boa. Depois de uma ótima atuação, o Cordeiro é o melhor em campo na partida contra a Nova Zelândia. Ganhamos aí um prêmio individual na primeira rodada da Copa do Mundo. E também em destaque aqui pelo gol marcado. Com a vitória, a gente ficou em segundo lugar no nosso grupo. Porque os Estados Unidos meteu 3 a 0 na Hungria. E o detalhe é que agora a gente vai enfrentar os Estados Unidos. Então é um jogo importante aqui que pode definir muita coisa nesse grupo. E bom, quem largou bem na artilharia da Copa do Mundo foi o Afif do Catar. Tem dois gols. E o Oya Zabao aí da Espanha também com dois gols. Já na assistência, vários jogadores aqui com uma assistência até o momento. Bom, e para o jogo contra os Estados Unidos, o Diogo J sai do time. E o Ramos vai ser o titular. O resto é igual, se não me falha a memória. Eu acho que está exatamente igual tirando ali o ataque. É o jogo mais esperado do nosso grupo, né? O jogo complicado aqui que pode acontecer muita coisa. E olha, os Estados Unidos já indo para cima, já perdendo a bola. Vamos ver se o Bruno... Já deu uma girada aqui, tentei fazer um fake shot e a marcação veio em cima. E olha, ao contrário da Nova Zelândia, ele já consegue aí passar pelo meio campo, né? Aqui, olha, cheguei roubando. Vai dormir assim, amigo? Dorme aí com a bola que eu já passo roubando ela. Boa, Rubem Neves. Vou passar aqui, hein? Eu não estava impedido. Vamos embora. Bora para cima. Ai, chegou bem demais. Eu botei do lado, o cara chegou marcando bem, pô. Que oportunidade perdida. E agora é a vez deles chegarem de novo. Vamos ver, eles não entraram na área ainda. Está rolando aqui algum... Escanteio? Escanteio. Tem aquela jogada fortíssima, minha. Já estou aqui posicionado. O goleiro ficou no meio do caminho. Meu Deus do céu. Quase que o Estados Unidos vai vir para cá. Saiu aqui na gente. Vamos tentar ajeitar aqui. Não deu. Perdi na cabeça. Estados Unidos começa a sanhar no jogo. Olha o... Olicite dos caras. Boa. Vitinha mandou bem. Deixei no chão primeiro. Ai, toquei mal, mano. Toquei mal. Estou errando coisa básica. Não posso. Chegou bem a marcação agora. Bom, saímos aqui do Olicite. Agora conseguimos escapar. Nuno Mendes, posiciona, cara. Vamos embora. Foi bem o Nuno Mendes agora no lance. Vai rolar a tabela. Devolveu aqui. Escapei bem. Já vamos para cima. Chegou o goleiro. Ninguém no rebote. Chegamos bem. Marcação em cima. Na hora que eu fazia enfiar de bola para o Ramos, fui travado. Estados Unidos marca muito melhor que a Nova Zelândia. Olha a girada do Ferreira. Segura a bola. Vai mais um em cima. Vai mais um em cima. Eu vou chegar nele. Aí, ó. Está vendo? Esqueci se escolhendo às vezes. O pior é que ele recuperou a bola, mano. Inacreditável. Bom, recuperamos de novo. A luta pela bola está intensa. Eles ficam com a bola agora. Portugal com a bola. E o primeiro tempo se foi. O jogo muito pegado fisicamente. Cheio de erros técnicos. A gente teve a melhor oportunidade de jogo. Infelizmente, não conseguimos marcar. Boa bola. Aí. Vamos para cima. Bola no meio. Tem a chance. O Ramos. Golaço. Gol. Assistência linda para ele. E ele caprichou, hein? Finalização de quem sabe. A gente foi levando a velocidade e ganhando. O tapinha no momento certo. E ele dominou. E soltou o pé firme, tá? Sem chance para o goleiro. Agora valeu aqui a briga. Vou colocar atrás. Gonzalo Ramos vai fazer. Tentou um toque ali na frente. Não deu certo. Mas valeu, Gonzalo. Valeu. Conseguimos um giro. Mais um. Mais um. Deixei ele meio perdido. Vamos lá. Isso. Boa bola. Boa bola. Ai. Forçou agora o passe de cabeça. Era do teu lado ali. Boa, Cancelinho. Conseguiu escapar. Gonzalo conseguiu dominar. Tocou. Ai. Adiantei. Cuidado. Cuidado. Os caras chegando. Olha o chute. O Costa teve que fazer. Uma defesa boa. Será que rola agora? Aquela nossa jogada firme, forte. O goleiro ficou no meio do caminho de novo. Mas conseguiu afastar. A dominada não foi boa. Escapamos bem agora do carrinho. É impedido lá. Boa jogada. Vai embora o Nuno Mendes. Segura. Tocou bem. Chegou em mim. Pra fazer. Pra fora. Não. Um contra-ataque de manual. Velho. Inacreditável, mano. Inacreditável. Gol que não pode perder nunca, né? Ainda mais em uma Copa do Mundo. Caramba, moleque. Eu bati com curva, mas a bola não fez curva. E Portugal tá jogando muita bola. Ó o Diogo Jota. Já tocou aqui pra gente. Tentei driblar, não deu. O zagueiro tá até que bem na partida. O zagueiro dos Estados Unidos. Chega um. Tem dois em cima. Que perigo. O Policite, ele é perigoso. Caramba. Boa. Salvou. Fez um milagre. Pressão dos Estados Unidos. Olha o chute. Tira, Rubem Dias. Fecha a porta. Caramba, moleque. O que foi isso? Pressão deles. Bernardo Silva. Boa bola, Bernardo Silva. Diogo tentou pra gente. Conseguimos escapar do zagueirão. Bolão pro Diogo. Saiu o Diogo. Bateu o Filipe. Pegou o goleiro. Era pra fazer 2x0. E bom, é o último lance do Diogo, acredito eu. Vem a bola. Vai sobrar aqui. Boa bola. Um chute. Não deu. Pode acabar. Acaba, Juiz. Acabou. Vencemos. Mais uma vitória. Pra praticamente garantir a vaga pra próxima fase num jogo bom, tá? Portugal... Cara, a seleção do Portugal, sempre que eu joguei, todos os amistosos que eu joguei, é uma seleção que joga bem. Todos os jogos praticamente jogam bem. Jogou bem hoje de novo. Mesmo assim, os Estados Unidos foi complicado. Os Estados Unidos estavam bem na partida também. Tivemos um grande jogo. E olha como foi importante. 6 pontos. A gente vai jogar contra a Hungria. Estamos classificados? Ainda pode rolar alguma coisa aqui. Como, por exemplo, se a gente perde pra Hungria e aí eles revetem ali o saldo de gol e os Estados Unidos ganham e passa a gente no saldo de gol, acredito que pode dar ruim também. Então o empatezinho eu acho que já garante a gente na próxima fase. E olha, Bruno Fernandes vai pro jogo, tá? Bernardo Silva no meio campo direito. O Bruno Fernandes entra de meio campo central. Vitinha, Palinha, também não tinha jogado, entra ali de volante. O Cancelo vai pra lateral esquerdo. O Nuno Mendes tava jogando muita bola, foi pro banco, provavelmente pra descansar. O Bendias e Mendes continuam na zaga. E agora temos o Santos, lateral direito, né? Mudou lá na lateral direita e o Jota volta a ser titular. O único que não mexe muito aqui é o Lucas, né? O Vitinha também tá em todos e o Bernardo Silva. A zaga também tem continuado. Mas é isso, vamos continuar que a gente tá jogando muita bola aqui. E vamos embora. Já tem o Vitinha aqui, ó. Cancelo. Tentei pro Cancelo, a bola voltou pra gente. Já começa uns passos ali rápidos a seleção de Portugal. Ó, pode rolar a tabela. Boa bola. Vamos tentar o chute. Marcação tá muito melhor no teammate, hein? Boa. Rubem Dias fez a pressão alta, ganhou de novo. Diogo Jota. Ai, ai. Ai, quase rolou. Boa marcação no time. De novo, tô invadindo aqui. Ah, Jota. Vamos acertar o pezinho, cara. Boa. Nosso time tá numa fome pela bola que é impressionante. Recupera a bola fácil. Agora, Jota, ó. Ó, viu como é que ia fazer o passe? Agora, se ele que mandou bem. Olha a batida. Pegou o goleiro. E aqui é uma jogada boa nossa. Vamos lá. Cruzamento. Vai, meu zagueiro. Salvou o goleiro. Rapaz, quase. Pressão total de Portugal. Ah, o passe meio errado, mas deu certo. Tô louco. Fui tentar driblar ele agora aqui também, né? Ficou até feio pra mim. Boa bola, Bruno Fernandes. Escapamos. Vai vir já marcando. Tamo com a bola ainda. Tamo com a bola ainda. Boa bola. Agora, cruzado. Firme. Gol. Pra fazer o primeiro do jogo. O Portugal tava amassando. Tava em cima. Não tava deixando a seleção adversária jogar. E agora, lindo. Passa ali. Acho que do Vitinha. E a gente bateu firme dessa vez, né? Esse chute cruzado, ele é muito forte. Seja no lendário, no ultimate. Ele é muito bom. Será que a gente consegue sair com uma vitória por mais de um gol? Porque tá complicado. A gente tem feito só 1x0, 1x0. O time tá jogando muita bola, hein? Não tá reconhecendo mesmo a seleção da Hungria. Tudo bem que eles são mais fracos mesmo. A gente tá aproveitando isso. Tamo jogando muito. Boa, a marcação chegou em cima. E aí, habilidade. Pra dar aquela tirada com o adversário. Deixar eles um pouco irritados. Ó o Jota, já toca pra gente. Opa! Opa! Vamos ver o que vai rolar. Só amarelinho pra eles e... Vida que segue. Ah, não, velho. Eu juro pra vocês que eu não mirei ali, cara. Esse jogo tem um problema no passe que é absurdo. Ó os caras se engraçando. Ó o hackeista entrando o chute. Para! Não me dá esse susto. Ô Bruno Fernandes. Na verdade não foi tão bom. Tive que brigar aqui. E acabou que a bola ficou com eles. Ó, eles tão se engraçando no segundo tempo, tá? Tão vindo pra cima. Tira. Bruno Fernandes brigou. Tentou o passe lá, não deu. Volta lá, meu... Vai, meu meio-campo. Marca aí. Os caras tão conseguindo chegar bem, hein? Olha, tentou mais um chute. Mas chuteu mal também, né? Chuteu fraco agora. Boa, meu goleiro. Calma lá. Tentar o lançamento lá na frente, ó. Nossa, o que que foi isso, velho? Boa, Bruno Fernandes. Na frente. Boa bola. Jota. Bolão. Acabei que me atrapalhei. Consegui. Vamos levando. Boa jogada. Pegou o goleiro. Rebote não foi nosso. A gente envolveu toda a defesa deles. Foi impressionante. Pena que o gol não saiu. Cancelo. Que jogadaça. O Jota pra fazer. Isolou. E olha, não foi impedido não, tá? Ele perdeu o gol mesmo. Mas nem o gol acertou. É sacanagem. Tava perto demais. Nuno Mendes entrou já. Ele sempre entra bem já, né? Tentei ganhar que não deu. Ó, de novo Nuno Mendes. Já passando aqui. E ajudando demais. Olha na frente, ó. Boa bola. Aí, Jota. Boa bola. Vem lá. Foi mal. Foi mal. Belíssima recuperação. O Nuno Mendes vai chegar, será? Aqui. O time tá tentando. O time tá tentando chegar. Giramos. Vem a bomba de esquerda. Salve, goleiro. Foi lá centroavante mesmo, né? Dominar, girar, bater. E é impressionante, né? Mais uma vez a gente vai vencer de 1x0. Cabeçada. Vai brigando. Desiste, não. Isso. O que que rolou ali? Rua bola. Já toquei pro Diogo Jota. Ele tem a chance. Ele demora um pouco. Não. Ele se atrapalhou, velho. Ele se atrapalhou. Vencemos por 1x0. Tivemos chance de fazer mais. Não conseguimos. Importante que passamos. Tá? Jogando bem. Só que tem que arrumar esse detalhe aí dos gols, tá? A gente... Né? Não tá fazendo os gols aí. Daqui a pouco a gente vai pegar uma seleção braba. E aí não... Não vai dar. Se a gente perder esses gols que a gente vem perdendo. A parada é que o Diogo Jota também não foi muito bem nessa partida. Novamente o melhor em campo aqui dessa vez contra a Hungria. Tamo bem nessa Copa do Mundo. E bom. Chegamos no último dia da temporada, tá? Só pra gente dar uma revisada do que a gente já passou no vídeo passado. Pra quem não viu. A gente terminou em segundo na Ligue 1. Terminamos aqui campeão na Copa da França. E campeão da UEFA Europa League. E bom. Chegamos no momento muito importante da minha carreira também. Tamo aqui nessa situação. Contrato atual. Eu posso renovar. Ou eu posso negociar com 11 times que ofereceram aí um valor. Pro Lyon e eles aceitaram. Tá na minha mão. Tem vários times aqui. Alguns vocês já sabem. Eu abri votação. Eu vi a votação de vocês. Eu já tenho minha decisão. Já conversei com a minha gente. Mas como eu tô focado na Copa do Mundo. Vocês vão saber melhor o meu próximo time quando acabar a Copa do Mundo. Até lá. A gente aproveita a Copa do Mundo e fica focado nela. Porque é uma competição. É a competição mais importante do futebol. Então é isso. Aguardem novidades sobre o meu novo time.